Acesse aqui os telefones, e se for a troca, eu já não vou sair O que meu carro tá tentado, eu não vou poder abraçar, vou enxergar aqui Me deram pistola na frente, eu vou morrer aqui, os caras não tem ninguém aqui Mas eu enxergo, a luz acesa, fica tudo, já te passei meu celular E me enxergo, a pena me pedir, eu saí de casa Eu tô ligado que você tem que pedir uma moral E agora pra porra, se volar na papelagem Vou ver, se eu não cheguei na linguagem, você é a única diferente Eu vou até, sim, na minha vida de resistência Só um pouquinho de paciência, a cama tá quebrada e não tem corretor Vou esperar, na minha vida de resistência Mas eu te peço, só um pouquinho de paciência, a cama tá quebrada e não tem corretor Só um pouquinho de paciência, a cama tá quebrada e não tem corretor Vou esperar aqui, as vezes a gente tem telefone Mesmo se for a troca, eu já não vou sair O que meu carro tá quebrada e não tem corretor Só quando chegar aqui, me deram pistola na frente Eu vou morrer aqui, os caras não tem ninguém aqui Mas eu enxergo, a luz acesa, o sambinha Eu te passei no celular, eu não me enxergo, naquele dia que eu tive salto de casa Eu tô no cara de você, eu não morro, eu não me enxergo E agora pra porra, se volar na papelagem Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não é verdade Você tá muito diferente, eu vou até, sim, na minha vida de resistência Mas eu te peço, só um pouquinho de paciência O presente vai ser no amor, mas eu te peço A cama tá quebrada e não tem corretor Vou esperar A cama tá quebrada e não tem corretor 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 A cama tá quebrada e não tem corretor